Olá pessoas apaixonadas pelo mundo do samba, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que com vocês também. E estamos iniciando agora o terceiro episódio do Lá da Arquibancada. Falamos já sobre o Império Serrano, sobre a mocidade e agora estamos falando sobre a Portela. Pois é, a Portela que infelizmente não foi a campeã desse ano porque nós queríamos gravar esse episódio dizendo que a escola centenária foi a campeã. Uma escola que completa 100 anos merece ser campeã. Porém, mesmo depois daquela abertura de desfile com os drones, uma coisa impactante, incrível, nós não tivemos uma escola passando tão bem, o que frustrou um pouco os portelenses e também nós que parcemos pela Portela também por todas as escolas, principalmente por como ela está fazendo 100 anos. Vamos começar, né, falando da Portela, mostrando a primeira parte do nosso programa que é, nós começamos com a comissão, depois casal de mestre sale porta bandeira, alegorias e por último a bateria. E a Portela trouxe esse ano uma comissão de frente impecável, uma coisa linda. Observem. Música 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 Pois é, como vocês podem ver, antes de nós continuarmos, não tem comentário nenhum aqui sobre a comissão de frente, porque a comissão de frente tirou 10. Música Não tem como tirar ponto dessa comissão afetiva, porque mostrou tudo que é de amor pela Portela ali, e não tinha o que tirar ponto dali, aquela coisa foi maravilhosa. A comissão de frente da Portela, a abertura, né, com essa comissão de frente incrível, já fez todo mundo ficar, meu Deus do céu, o que é que vem por aí? Vamos agora ver a segunda parte, que é o casal de mestre sale porta bandeira, Lucinha e Marlon. Música Amém. 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 Então, o que falar de Lucinha e Marlon? Não tem o que falar, porém, tem um acessório, né? Vamos ver o que o jurado falou aqui desse acessório. A porta-bandeira se apresentou no módulo 4 sem a peruca que estava no croquis do livro Abre Alas, na fantasia. A nobreza que desfila a humildade, tendo que penalizar. Pois é. No setor 10, Lucinha estava sem a peruca que estava no croquis da fantasia dela. Todo mundo sabe que a gente falou do livro Abre Alas no episódio anterior. E no livro Abre Alas tinha a peruca. E ela dançou sem a peruca. Dançou, inclusive, lindamente. Ela e Marlon não tem o que tirar de pontuação deles dois porque eles já entram com 10 sempre. Vamos ver a segunda parte da observação do jurado. A dança do casal foi lindíssima. Com ousadia e risco. Louvável. Apresentada com maestria, experiência, beleza e energia e garra. Parabéns. Eu entendo a cabeça do jurado de ficar com pena de despontuar um décimo desse casal que, como o jurado mesmo disse, foi impecável. A bandeirada, os trejeitos, a dança, o deslizar, foi tudo incorrigível ali. Porém, infelizmente, ela não estava com a peruca. O que fez com que a escola perdesse um décimo na parte de mestre Sali porta-bandeira. Sigamos agora para a parte 3, que é a parte mais polêmica da nossa análise, que é justamente as alegorias da Portela. 1º 2. Leite que a escola perdesse um décimo do jurado. Pequendam a cabeça do jurado dekte équirem. 08, 154. 3º 3. 631! A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vem aqui pertinho Só pra gente conversar mais de perto É quase um ano de preparo, gente É o centenário da escola A Portela merecia um pouquinho mais de cuidado Isso é quase um puxão de orelha na direção Não sei com quem pode ser, mas assim, né? Erros acontecem Tipo do ano passado que o Globo bateu lá no viaduto É uma coisa Mas muitas das pontuações Que foram perdidas de alegoria São coisas que poderiam ter sido vistas antes Colagem de tecido com rugas Isso é uma coisa que a escola pode ter sido Poderia ter sido resolvido antes, né? Assim, quando a gente tá lá no setor A gente vê a escola passando e fica triste Tem escola que a gente vai conversar depois Que aconteceu um acidente com o carro Aí passou torto É uma coisa Mas acabamentos, detalhes No centenário de uma escola Complicado, né, Portela? Mas tava linda Tava muito bem A gente entende Depois do vídeo Por que os jurados tiraram a pontuação Na verdade, lá no setor 10 O pessoal já comentava muito, né? E vai ser difícil Vai ser complicado Porque não tá o que a gente esperava A gente entende também isso Mas vamos pra uma parte boa Vamos falar de parte boa agora Vamos falar da tabajara do samba Dá uma olhadinha em como ela passou no setor 10 A gente entende também o que a gente tem Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Pois é, já viram que não tem comentário de jurado aqui Porque não tem como tirar ponto da bateria de Mestre Nilo, né minha gente? Pelo amor de Deus A Bajara do Samba é incrível, não tem como tirar ponto Tudo perfeito, tudo maravilhoso Lembrei agora de quando eu fui para o não carnaval ano passado Porque nós tínhamos comprado a passagem antes para fevereiro Porém o carnaval foi para abril E nós, lógico, nós tínhamos que ir Nós fomos e fomos visitar as quadras E a gente passou na quadra da Portela E que noite, senhores A bateria, a gente ficou do lado da bateria Lá perto do palco Que noite Assim, nós encerramos a análise, né? Do desfile de 2023 da Portela A centenária Parabéns à Portela Parabéns aos portelenses Vamos com tudo para 2024 Porque a Portela é grande E a Portela merece No próximo episódio Aí sim, do lá na arquibancada Nós vamos falar Da Unidas da Tijuca Pois é, a Unidas da Tijuca Que passou em 2023 também muito linda Não vou falar muito Porque senão a gente vai começar o próximo episódio Então eu espero vocês no próximo episódio Do lá na arquibancada Para falarmos da Tijuca Até mais, gente!